Se você gosta de jogos de animais no Roblox, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque hoje eu vou jogar os jogos mais fofos de animais que eu encontrei. Então já deixa o seu like e vamos lá! E o primeiro jogo que eu tô aqui se chama Moo, gente, e eu vi numa conta do TikTok que ela recomendou esse jogo. Gente, olha que bonitinho, só uma vaquinha! E pelo que eu vi aqui, a gente pode selecionar que tipo de vaquinha a gente vai ser, tipo de... Por exemplo, aqui de morango, ela vai ser uma vaquinha rosa, gente, é muito fofinho esse jogo! E aqui a gente tem emotes, vamos ver a vaca dançarina. Isso aqui vai lembrar muito uma Little Pony, gente. Ah, que bonitinha! E bom, basicamente o objetivo desse jogo é você cumprir missões. Clicando nesse papelzinho, você pode fazer missões pra você ganhar dinheirinhos, né? Aqui, ó, a setinha já tá apontando pra onde a gente tem que fazer a missão. E conforme você ganha dinheirinho, você pode comprar outros tipos de vaquinhas, gente, olha. Tipo, tem de cogumelo, tem de coração... Ai, tem muitas fofas aqui, gente. Vamos ver o que que é essa missão, gente. Vou tentar fazer uma se eu chegar até lá, porque parece meio longe. Alguns momentos depois... Então, gente, cheguei, encontrei aqui uma vaquinha e mais outras amigas vacas aqui. Amigas vacas, tudo bom? E basicamente ela falou que essa grama aqui que ela tá deitada é muito desconfortável, então a gente tem que coletar essas gramas que são confortáveis pra ela, que estão espalhadas por aqui, ó. Por exemplo, essa aqui que tá brilhando, gente. A gente vai coletando. Eu não sei ao certo quantas são, mas eu acho que provavelmente não deve ser muito não, gente. E são tudo aqui perto dela, então eu vou coletar aqui alguns... Gente, sério, esse jogo é o mais fofinho que eu já vi na minha vida. E você pode ficar aqui, de boa, colhendo e fazendo as missões, gente. Sério, eu amei muito. Deixa eu tentar completar aqui essa missão pra vocês. Alguns momentos depois... Aqui, gente, acho que completei já, peguei todos. E agora é só trazer de volta. E eu não faço ideia quanto que ela vai dar de recompensa, mas vamos ver agora aqui juntos. E isso parece bom. Minha cama vai estar confortável novamente. Espero que você possa... Ahn... Possa... Não entendi, gente. Tá, mas ela deu aqui algumas recompensas de frambu... É amor ou frambu... Frambu... Ai, gente, eu não sei. Mas é isso, basicamente, o jogo. Vamos lá, então, para o próximo. E o próximo jogo que eu tô aqui se chama Good Dog, que é basicamente o jogo de cachorrinho, gente. O objetivo aqui é você destruir o máximo de coisas que você puder. E conforme você vai destruindo aqui... Tipo, olha esse sushi aqui. Eu não gosto de sushi porque eu sou um cachorro. Você vai subindo de nível. E conforme você sobe de nível, você consegue desbloquear outras coisas pra você quebrar, gente. É muito legal. Tipo aqui, ó. Dá pra eu quebrar esse? Dá. Eu acho que eu não consegui. Aê! Subi de nível, gente. Eu acho que sim. Ou não. É, eu acho que eu subi já. Isso, eu tô no 2. Eu já tô ficando mais forte. Então, o meu objetivo é chegar no máximo de nível possível aqui que eu conseguir. Ah, esse aqui precisa de nível 6, gente. Não tô forte o suficiente. E essa cadeira? Nível 3. Oh, meu Deus. Não tem nada pra eu chutar. Calma, um vaso de plantas. Aqui tem um vaso de plantas. Esse eu consigo, gente. Chuta, 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 chuta. E aqui, vindo nesse ícone, você pode personalizar e colocar vários acessórios no seu cachorrinho, gente. Muito fofo. Esse aqui eu consigo quebrar também? Consigo. Aí, acho que eu já vou pro nível 3. Ainda não, gente. Falta coisa. Meu Deus. O que eu vou quebrar? Pera, tem essa plantação aqui. Eu não sei se dá. Pera, esse gnomo aqui. Ah, nível 3 também. Acho que aqui dá. Aqui dá, gente. Essa plantinha que dá. Vamos lá aí. Uhul. Nível aumentado. Deixa eu chutar o gnome, gente. Vamos chutar o gnome. Os gnome de jardim, meu Deus. Tá, vamos lá. Aê. Nossa, explodiu. O gnome me assusta um pouco. É, concordo. Concordo um pouco, gente. Eu tenho medo de anão de... Desses gnome aí. Que? Esse cachorrinho ficou. De quintal. Aqui, ó. Quebrei uma melancia, gente. Nossa, eu tô ficando muito forte. Eu já tô no nível 4. Meu Deus. Tá, pera. Deixa eu quebrar essa outra melancia aqui. Já que estamos aqui, vamos chutar a melancia também. Vamos ver o que mais que eu posso destruir que eu ainda não destruí. Ó, essa plantinha aqui eu não terminei. Isso aqui, ó. Essa plantinha é muito grande. Ah, não dá pra destruir. Nossa, eu destruí a cenoura, gente. Tadinha da cenoura. Aqui, ó. Tem uma lixeira. Aqui, ó. Nossa, eu já vou upar pro nível 5, gente. Meu Deus. Não era essa cadeira que tava? Aqui, ó. Nível 3. Pronto, gente. Muito bom. O mestre gostava de sentar aqui. Pois é, né? O seu dono gostava. Agora eu acho que ele vai ter que comprar outra cadeira. Mas vamos lá para o próximo jogo. E agora eu estou no Guinea Pig Simulator. Que é basicamente um simulador de porquinho da Índia. E aqui no início a gente já pode escolher a cor dos nossos olhos. Eu acho que eu vou querer preto. E o pelo, gente. Eu acho que eu vou querer branco. Ah, acho que branco é mais sofinho, gente. É, vai ser branco. Não tem mais? Não, vai ser esse mesmo, gente. Não, não quero comprar, não. E olha só que bonitinho, gente. Eu acho que esse aqui é o jogo mais sofinho que tem. Que basicamente a gente está aqui, olha, num lugar de porquinho da Índia. E tem várias coisas. Tem aqui esse tubo, gente. Que não é muito certo usar hoje em dia. Falam que faz mal, né? Mas aqui no jogo é muito fofinho. Se você apertar E. Calma, eu não lembro se é E ou se é Q ou se é R. Mas se você apertar um desses, você solta cocôzinho, gente. É isso. Meu Deus, é muito engraçado. E eu quero entrar num tubo desses. Porque, gente, isso parece ser muito legal. Quem nunca sonhou ser um hamster pra entrar nesses tubos coloridos? Meu Deus, gente. Olha só isso. Gente, parece ser muito legal. Tá, vamos lá escalar. O ruim é que só cabe um hamster por tubo. Então, se a gente encontrar um aqui no meio do caminho, vai ter um pouco de problema. Assim, vai entrar lá aqui as coisas. Eita, tem um aqui, gente. Esse ali tem cara de bravo, hein? Aqui tem as criancinhas que estão brincando com a gente. E ali, eu acho que é a gaiola, né? Que tem água pra gente beber. Também tem um lugar pra gente ficar. Não dá pra beber água, será? Não dá, mas a gente finge que dá. Gente, esse jogo aqui é mais pra você explorar o mapa e tudo mais. Porque ele não tem um objetivo específico. Então, ele é mais por exploração e tudo mais. Eu quero subir lá em cima. Será que é por aqui? Parece ser muito legal ter uma ponte lá em cima. Eu vou subir em cima do quarto. Meu Deus, aí soltou um cocôzinho. Mano, meu Deus. Ui, tá uma cenoura gigante aqui. Eita. Vamos lá, vamos subir lá em cima. Até porque não dá pra subir pra baixo. Vamos lá. Ai, meu Deus, eu quero subir. Vamos lá, vamos lá. Vai subir. Gente, olha que bonitinho. Sério, aqui a gente consegue enxergar melhor o mapa. Afinal, a gente tá em cima e eu quero ir lá no ventilador, gente. Eu vou em cima do ventilador. Gente. Ai, meu Deus, socorro. Uh, gente, que massa. Tem um hamster aqui? Gente, tem outro hamster aventureiro aqui? Meu Deus. Oi, amigo, não! Oi, amigo, não! E morreu. Gente, ele se tacou. Ele é vida louca, gente. Ignorem. Mas vamos lá pro próximo mapa. E o último jogo é o Cenozoic Survivor. Eu não sei se é assim que se fala. Ele não é fofo, mas ele é muito legal porque ele é de animais também. E você começa escolhendo se você prefere ser um mamífero ou um pássaro. No caso, eu acho que eu vou querer ser um alce, gente. Ih, calma. Acho que já deu pra escolher. Aqui, vamos lá ver que esse aqui eu não joguei ainda. Então, vamos ver como é que vai ser. E eu acho que se passa na época dos dinossauros, gente. Alguma coisa assim. Socorro, eu tô presa! E aqui, eu acho que a gente tem que sobreviver, né? Basicamente porque o nome do jogo tem Survivor. E ali tem, ali ó, se a gente tá com fome, se a gente precisa de oxigênio. Bom, eu não sei onde é que eu vou achar comida. Eu não sei o que a alce come. Ai, que fome! Mas, eu tô afim de explorar aqui porque, sinceramente, é muito bonito. Ah, que eu consigo correr! Ah, agora sim, gente! Olha só que massa! Será que eu consigo atacar os outros animais? Gente, vamos tentar achar um... Pior que tinha um ali, né? Mas eu saí. E eu tô sentindo que eu já joguei esse jogo alguma vez na minha vida. Mas, eu não lembro, gente. Mas eu acho que eu já joguei esse jogo sim. Meu Deus! Olha que legal! Fica até a marca das patinhas! Eu ouvi dizer boatos. Boatos! Que ele pode deixar o seu PC um pouco lento, assim. Só que o mapa é muito grande, gente. É difícil você achar aqui. E eu acho que o meu... O meu alce já tá cansando de tanto caminhar, gente. Aqui, dá pra comer? Não, o que que eu fiz? O que que eu tô fazendo, gente? Meu Deus! Controles! Nossa! Dá pra fazer muita coisa! Dá pra voar! Ah, não! Mas eu não sou um possarinho! Ah, será que se eu comer matinho aqui, ó... Ah, se eu comer matinho, já sobe aqui a minha barrinha de fome! Gente, que legal! É, esse aqui então é o objetivo basicamente dele. É você sobreviver e provavelmente acho que você tem que atacar. Ou não. No caso, esse aqui acho que ele tem que sobreviver mesmo. Porque ele come folha aqui, ele tá se enchendo, então tá de boa, né? Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Comentem aí qual foi o seu jogo favorito. O link de todos vai estar aí na descrição. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Tchau, tchau!